Por quê? Porque eu podia cantar uma música que não era conhecida, mas Deus não queria que eu cantasse pra multidão. Exatamente. Deus queria que eu cantasse pra uma pessoa. Quem era? O cunhado do Ozez. É mesmo, né? Porque ele tava lá dentro da administração. Quando ele ouviu um moleque cantando a música do cunhado dele, ele... Ué! Porque o Ozez era o ícone. O que é esse moleque aí? Entendeu a estratégia de Deus? É, interessante. A estratégia de Deus pode ser loucura pra mim. Verdade. Mas é a estratégia dele. Ele sabe como fazer as coisas. Ele não ouviria. Ele não ia ouvir. Essa é só mais uma tocando. Exato. Por isso é que depois de anos, ou seja, depois de tudo que você vivencia, Deus te leva ao passado pra você fazer reflexões, você vir fazendo reflexões. Olha, lembra? Como eu... Olha assim, ó. Aqui foi a minha mão. Sim, sim. Ah, senhor, mas parece que tu não... Não, peraí, ó. Lembra aquela época? Eu tava lá. Eu tava lá. Caramba. Eu podia... Não podia ser... Você não podia? Mas eu não queria ser. Meu Deus. Eu precisava moldar você. Eu precisava mostrar você. Eu precisava fazer com que depois de tudo aquilo, quando hoje você com quase 60 anos, você faça essa retrospectiva e você, mais uma vez, consolide dentro de você que eu tenho cuidado de você desde o ventre. Sou eu. Eu nunca te abandonei. Mesmo quando você achou que eu havia abandonado você, que eu tinha deixado você, não, 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 não. Eu estava moldando, eu tava treinando você. Eu precisava treinar você. É verdade. Por que que eu me emociono? Porque Deus não queria... Deus falou isso comigo agora recentemente. Eu, né, refletindo sobre as coisas acontecendo. Aí Deus falou assim, você se lembra daquele dia? Pois é. Você achou que você ia cantar pra 90 mil pessoas, mas eu não queria que você cantasse pra 90 mil pessoas. Eu queria que você cantasse pra uma pessoa. Pra uma pessoa. E se você achasse que você era o tal, então você não estaria pronto. Verdade. Eu fiz com que todo mundo fosse embora. E quando ele perguntou a você, por isso que não adianta, às vezes a gente querer brigar por causa do... Pô, fulano... E tu, calma, ele tá sendo usado por Deus. Você não tá entendendo. Mas ele tá sendo usado por Deus pra botar você no... No caminho. No prumo. Verdade. E às vezes a gente quer bater com a outra pessoa, discutir, deixa assim, você não tá entendendo, Gabriel. Mas você... Eu que não tá entendendo. Mas depois ele vai entender. Porque o Jorge saiu de lá de dentro da administração... E ele foi a ligação entre você e o Oseias. Exato. Aí o que que acontece? O Jorge Barza era casado com a irmã de Oseias. Ele chegou pra mim... Depois que eu cantei, né? Fui todo feliz, né? E aí o rapaz se emocionou. Porque ele viu que o negócio era cantar. Queria cantar. Independente da multidão ou não, o que cantar. Quando eu desci, que pai e mãe chegaram perto de mim, meu pai tá até um pouquinho triste na época, minha mãe e tal, tudo o que mais ele... Eu cantei, o Jorge Barra chegou junto dos meus pais, chegou junto de mim, aí se apresentou e tal e tudo. Neguinho! Rapaz, mas tu canta pra cá, mas tu cantou a música do meu cunhado, rapaz! Aí eu fiquei assim. Eu pensei que ele fosse o Oseias, né? Porque o Jorge era admirador do cunhado e tal. Aí ele tá até parecido com o Oseias. Não! Aí eu, você é o Oseias? Não! Eu sou o Jorge Barra, eu sou o cunhado dele. Aí eu fiquei, poxa, já tô perto do cunhado! Já tá perto! Aí foi. Olha, vocês são os pais desse rapazinho aqui? Deixa eu falar. Olha, meu nome é Jorge Barra, eu sou pastor, sou o cunhado do cantor Oseias de Paula, sou casado com a Odília, irmã do Oseias e tal. Aí se apresentou, aí muito solícito e tal. Eu gostei muito do menino aí. Menino tem talento, canta. Será que vocês deixam ele fazer parte da minha equipe? Nem precisa perguntar. Porque o que vai acontecer? Todas as agendas que eu tiver, ele vai cantar. Eu vou colocar ele pra cantar. Mano, a partir dali, toda semana a gente fazia... Eu acho que eu cheguei a fazer uns 280, umas 280... Dali daquela data, até um ano e meio depois, ele mesmo apresentou... Olha, isso aqui é o Álvaro de Proulx. Um ano e meio, 280 apresentações. Sempre, em todas as igrejas. Eu andei muito e tal. Meu Deus. Onde eu chego? No dia do aniversário do Anésio Sarmento, depois do Anésio já ter dado vários nãos, inclusive com o Jorge. Caramba. Não, não, não vou gravar esse garoto, não. Não, não, não quero gravar ninguém, não. O Jorge Barros falava assim... Neguinho, calma, calma, tudo vai vir no tempo. Vamos continuar fazendo o que a gente faz. Vamos cantar, vamos cantar. E olha, eu chegava na casa do Jorge Barros, às vezes, sábado de manhã, a gente fazia evento. Sábado à tarde, 16 horas. De lá a gente já ia para um outro culto, às 19h30. Aí eu já dormia na residência do Jorge. No domingo de manhã a gente ia para uma escola dominical, num culto, ou Santa Ceia. E passava em casa, a gente almoçava. Duas da tarde ia para outro evento. Meu Deus. Era? Era direto. Uma agenda bombando. Uma agenda bombando. Bombando. E eu cantando, o Zé de Paula, Ronaldo Reis. Sem material. Sem material nenhum. O Zé de Paula, Ronaldo Reis, Carlos Oliveira, Chile Carvalhais. Não, com material guardado. Não, não, ele não tinha gravado. Não, não tinha gravado. E você tinha as suas músicas. Não, eu tinha as minhas músicas, mas não tínhamos repertório, né? Pronto e tal. Enfim, chegou o dia do aniversário do Anésio Sarmento. Aí o Jorge chegou para mim e falou assim, ó. O Anésio, ele não quer gravar você. Caramba. Não quer. A gente havia tentado também, de novo, bandeira branca, favoritos, ninguém. Mas era aniversário dele. Você vai. Eu vou levar você. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos combinar o seguinte. Ele vai me chamar para cantar, porque eu sou cantor da gravadora, que o Jorge já tinha gravado o primeiro LP dele. Estava bombando. Ele vai me chamar para... Você fica do lado do púlpito. Estratégia. Fica do lado do púlpito. Ele vai me chamar para cantar, no meio do playback, do coro, para a segunda estrofe. Estrofe. Eu vou te chamar e você pega o microfone e canta. Meu Deus. Aí eu falei, Jorge, isso não vai dar certo. Neguinho, é comigo. Faz o que eu estou mandando. Porque o Jorge tinha sido de marinha mercante. Então era meio militar, né? Dava ordem. Eu estou mandando e você faz do jeito que eu estou falando. Ok? Combinado? Aí eu, tá bom, né? Aí eu fui, a paletó, gravado, aquela coisa toda. Aí o Jorge começou a cantar O Mesmo Amor. O mesmo amor que fez os montes e os horizontes e o vaso do mar. O mesmo amor. Aí eu, lado do lado do púlpito. O mesmo amor sem fim. Me faz cantar o amor maior que o Deus não há, não há. Aí, parará. Com vocês, Álvaro Tito. Aí eu subi, nem olhei para o aniversário antes que era o Anés Armento. Fui, peguei o microfone. O mesmo amor que fez as eras. Aí o pessoal, é. Caramba. E as primaveras. Na igreja congregacional do Avivamento, em Jacarepaguá. Caramba. O aniversário do Anésio foi naquele dia. Aí o Anésio ficou assim. Eu falei, hum, tô roubado. Não vou nem olhar para trás. Aí eu cantei. Aí quando terminou, eu fiquei tenso achando que ele ia pegar o microfone e tá. Aí o Jorge já botou outra canção. É, entrega tudo. Quando os amigos te deixarem, quando as tuas forças se acabarem, quando as pessoas te esquecerem e com indiferença não te socorrerem. Rapaz, a igreja foi tomada num poder. Que isso? Foi mesmo? Num avivamento. Num poder. Eu não consegui terminar de cantar. Que isso? Quando a igreja deu uma acalmada que eu senti a mão, pensei que era a mão do Jorge, que eu olhei e era o Anésio. Aí eu gelei e falei, ferrou. Aí eu já ia fugir, ele me segurou. Ah, fica aqui, rapaz. Aí, hum, deu ruim. Pegou o microfone, olhou, olhou, esperou o pessoal. E seguraram, me seguraram mesmo, seguraram firme aqui. Puxa um pouquinho álvaro para tu, o Mickey. Aí, quando a igreja, as pessoas, né, naquela época também, já tinha, né? Ele percebeu a unção de Deus sobre a sua vida naquele momento, meu amigo. Ele pegou e falou, irmãos. Uma unção muito forte. Quantos querem ver esse menino, esse garoto, Álvaro Tito, gravando pela gravadora Desperta Brasil, a igreja? Aqui até eu, do Glória a Deus, já passou, mas... Ele olhou e, assim, tá contratado. Sério? No púlpito? No púlpito. Tá contratado. Jorge, assume toda a produção. Pode fazer. Cara, rapaz, o Jorge, mas o Jorge chorou. O Jorge subiu no púlpito. Ele me abraçou, rapaz, aí pronto, aí acabou o culto. Acabou o culto. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto